Meu nome é Pedro Dong e provérbio do dia Ande no conselho dos justos Os pensamentos do justo são retos Mas o conselho do perverso engano Provérbios 12, 5 O homem busca muitas vezes O conselho dos amigos nos momentos de indecisão Principalmente os jovens inexperientes Gostam de dar ouvidos aos seus companheiros imaturos Em lugar de ouvir os seus pais ou pessoas mais maduras Alguns por medo de ser rejeitado pelo grupo Acabam seguindo pelo caminho errado O conselho do perverso é engano Devemos dar ouvidos para quem realmente nos quer bem Os pais ou irmãos maduros em Cristo Mesmo que isso custe a perda de companheiros duvidosos Porque os pensamentos dos justos são retos O Salmo I diz Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Salmo 1, 1 a 3 A palavra de Deus nos alimenta Nos dá direção E a nossa vida prosperará Ande com esses que vivem na presença do Senhor É Jugend faster ou é CAR Maduro E o que Deus fica fazendo o Senhor E a nossa vida obrigado deficits de do Senhor E a nossa vida